Olá pessoal, tudo bem? Gente, tô aqui na cozinha e hoje eu vou fazer de janta, é uma pasta alicótese com camarão, gente, que é uma delícia. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Gente, eu não sou especialista nesse prato e em nenhum outro prato que eu faço aqui, eu apenas mostro pra vocês como eu faço. Pessoal, o cótese no Brasil, eu acho que se chama mexilhão, se eu não me engano. Então, vamos lá pra receitinha e eu espero muito que vocês gostem, meus amores. Vem comigo. Então, vou precisar das cóteses já lavadas aqui, viu, gente? Lavei bem lavadas, tirei os cabelinhos de todas elas, tirei o calcário de cima, tirei todas as porqueiras que tinha, todas as sujeiras. Aqui estão os... Ai, gente, o nome disso aqui é... Vou lembrar e já falo pra vocês. Vou lembrar e já falo pra vocês. Alguns eu tirei a cabeça. E aqui tem tomate. Eu pensei que eu tinha tomate cereza e eu não tinha. Então, piquei um tomate. Aqui tem o pré-sêmulo, que é o cheirinho verde, né? Eu esqueci o nome também, gente. Eu não sei se é salsinha ou quenta. Eu acho que é salsinha. E aqui tem o alho. Pessoal, então, estas daqui, que já estavam abertas, a gente não usa. A gente descarta, joga fora porque elas já estão mortas, então não prestam. Aí aqui está a sujeira, né? Os cabelinhos que a gente tira e as quebradas e jogamos fora. Eu já coloquei a panela do macarrão, da água do macarrão pra ferver. E aqui eu vou colocar agora a cótese pra abrir, né, gente? Eu vou levar ela pro fogo. Deixa eu ligar aqui. Então, pessoal, agora eu vou colocar a cótese aqui na panela. Vou colocar um pouquinho de água e vou fechar. Agora eu vou dar uma fechada e vou esperar alguns três, quatro minutinhos até elas se abrirem. Depois que elas se abrirem, eu vou tirar daqui. Pessoal, ó, olham. Todas as costas abriram. Agora eu vou colocar ela nesta panela aqui, gente. Pronto. Pessoal, agora eu vou acrescentar o macarrão. Esse aqui é a essência glútene e ele tem 400 gramas. Eu vou colocar tudo, porque quando eu faço 500, dá pra 3, então vou colocar tudo. São 10 minutos pra cozinhar, já na água fervendo, viu, gente? E é bom a gente tirar o dente quando ele tá indo um pouco durinho, porque é ruim comer macarrão muito mole, né? Pessoal, coloquei o alho com azeite pra dar uma fritadinha. Piquei o alho bem picadinho, porque eu gosto também de sentir o gosto do alho. Coloquei azeite, né? Um azeite bem gostoso. Agora eu vou acrescentar o tomate. Então, eu retirei do fogo. Acrescentei o tomate. Vou dar uma abaixadinha no fogo, porque ele tá um pouquinho alto. Vou deixar nos sete. Agora eu vou acrescentar os escampes. Pessoal, tirei o macarrão do forno. Ele está al dente, ele não está muito mole, porque é ruim comer macarrão mole, né? Vou deixar ele aqui reservado até o nosso molhinho ficar. Agora eu acrescentei aqui junto com os camarões com os escampes. É tudo bem rapidinho, viu, gente? Porque isso daqui não pode cozinhar muito, não, porque senão fica ruim, não presta. Vocês lembram que eu cozinhei a cótice? Então, eu guardei aquela água que eu cozinhei ela. Já coloquei um pouquinho aqui pra fazer o caldo da pasta. Coloquei um pouquinho de sal a gosto. E agora eu vou acrescentar, gente, o macarrão. E por último, o cheirinho verde. A salsinha. Pessoal, assim ficou meio maravilhoso. O macarrão ficou muito gostoso, como sempre. Toda vez que eu faço, ficou muito gostoso. Mas na próxima vez eu vou usar a pasta normal. Não vou usar a pasta sem essa glútene, porque ela fica muito quebradiça. Mesmo assim, gente, ficou muito saboroso, muito delicioso. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E, gente, amanhã eu vou voltar os vídeos de faxina, viu? Amanhã eu vou fazer uma faxinona lá na cozinha. E eu sei que vocês gostam. Então, até amanhã, gente. Beijo, tchau!